Nesse vídeo eu vou te mostrar como desativar a opção de investimento automático do meu porquinho do Banco Inter. Então se você ativou, mas não sabe como desativar essa função, acompanha esse vídeo até o final. Bom, indo direto ao assunto, para mostrar como desativar essa função de investimento automático do meu porquinho passo a passo, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por onde a gente vai encontrar essa função. Aqui como a gente pode ver, o aplicativo do Banco Inter mudou, a interface teve pequenas mudanças, então pode estar um pouco confuso para você atualmente, mas eu vou mostrar para vocês como acessar o meu porquinho e como desativar essa função de investimento automático agora. Bom, o primeiro passo nessa nova interface é você acessar a parte de investimentos do Banco Inter. Aqui no meu caso é a primeira função que aparece aqui em investir, mas se não aparece para você, você pode clicar aqui em mostrar mais. Fazendo isso, a gente vai ter todas as funcionalidades do Banco Inter aqui listadas, separadas por categoria. E no caso aqui na parte investimentos, a gente vai ter vários investimentos diferentes da plataforma e o que importa para a gente hoje está aqui com a primeira opção, o meu porquinho do Banco Inter, que eu vou clicar agora. Clicando no meu porquinho, agora sim, você provavelmente já vai estar familiarizado com essa tela do meu porquinho em si. Aqui no caso, a gente tem duas funções, a função guardar dinheiro ali em cima e a função de investimento automático do meu porquinho. No caso do vídeo de hoje, o foco é a opção de investimento automático e como desativar essa função. Então, eu vou clicar aqui nessa função agora. Aqui no caso, eles vão me mostrar uma simulação de como vai funcionar esse investimento automático, quanto vai render, as vantagens de utilizar, mas isso não importa para a gente no momento. Então, eu vou clicar aqui em continuar. E agora sim, a gente vai ver a função de configurar o investimento automático do meu porquinho do Banco Inter. No caso aqui, a gente vai investir no CDB meu porquinho, como eu já falei em outros vídeos, mas isso não vem ao caso no momento. O que importa para a gente é como desativar essa função. E para desativar, primeiramente, eu vou ativar ela aqui para mostrar para vocês como ativar para quem não sabe ainda, porque eu não tenho ativado nesse momento. Então, aqui no caso, eu estou com a função aqui aberta. E para você ativar, basta você selecionar os tipos de eventos, os tipos de dinheiro que você recebe, que você quer investir automaticamente. No caso, por exemplo, se eu quisesse reinvestir os rendimentos ou dividendos que eu recebo de outros investimentos, eu poderia selecionar a opção aqui, proventos, e depois clicar ali embaixo em salvar. Aqui ele vai me dar um aviso de que o meu porquinho está ativo, e que sempre que eu receber esses proventos, ele vai reinvestir automaticamente esse dinheiro para mim. Então, eu vou clicar aqui em entendi. Fazendo aqui, como a gente pode ver, a gente vai ter um de três eventos ativos no investimento automático do meu porquinho. E agora, com esses eventos ativos, a gente pode desativar na prática. Então, eu vou clicar novamente aqui no investimento automático, e a gente vai acessar aquela mesma tela que a gente tinha anteriormente. E no caso, para você desativar, é muito mais simples do que você pensa. Basta você tirar a seleção que você fez anteriormente aqui, por exemplo, dos meus proventos, e depois clicar em salvar novamente. E ao fazer isso, o aplicativo vai avisar que a função de investimento automático do meu porquinho está desativada no momento. Basta você clicar em entendi, e pronto! Você desativou a função de investimento automático do meu porquinho.